Faltam cerca de três meses para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E neste ano, os candidatos vão observar algumas novidades. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, apresentou as mudanças que já passam a valer nesta edição. O Enem impresso e o Enem digital, eles serão realizados no mesmo dia, com os mesmos itens e com o mesmo tema de redação. Acho que isso é importante. São versões em formatos diferentes, mas os itens e a redação serão os mesmos. Este ano, além da relação tradicional de documentos com foto, o Inep incluiu, na verdade, os documentos digitais e título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e a RG digital, como documentos válidos. É importante salientar que esses documentos precisam ser apresentados no aplicativo oficial. Não pode ser apresentado o print de telas.